A Divina Casa vai transformar a sua casa. Novidades em arranjos personalizados. Toda a linha de louças com 30% de desconto. Essa promoção é irresistível. Sua casa vai ficar divina. Divina Casa, no calçadão. A Divina Casa vai ficar divina. A Divina Casa vai ficar divina. Estamos de volta no Papo de Cozinha hoje. Nessa cozinha deliciosa. Tirando o tempo de uma pessoa super ocupada. O Dr. Jorge Ferraboni. Que faz parte da banda Mr. Magu. Depois a gente vai conversar com os meninos. Saber essa paixão deles pelo futebol. A música deles dá para a nossa querida Chapecoense. E a gente está preparando uma receita aqui. Se você perdeu o primeiro bloco. Ou quer nos rever. Amanhã à noite não. Domingo de manhã às 10 horas. Tem uma reprise. E depois o programa também vai para o site da tv sulbrasil.com.br. E o meu. É o detsandavalho.com.br. E essa história de internet a gente está no mundo. Não é, Jorge? Exatamente. Porque as pessoas têm acessado o programa. É do Rio de Janeiro. De São Paulo. Tem uma amiga minha que nos vê nos Estados Unidos. Que legal. Através do site. É bacana isso hoje. Muito bacana. E eu acho que aumenta muito a responsabilidade da gente. Exato. Porque tu tem que saber o que tu está colocando aqui. Porque a gente tem influência lá do outro lado. Globalizou, né? Exatamente. Então hoje nós estamos na TV a cabo local. Mas não temos fronteiras. Decidimos aqui entre contilhões e contiolines. Falar o contilhões. É isso? Contilhões. É isso. E gente, eu estou com uma água na boca desde o primeiro bloco com esses figos aqui. Sabe que eu faço figo assim? É mesmo? Faço compota assim de figo. Então você vai me ensinar? Eu vou te ensinar e vou te trazer um vidro para você. Eu não sabia. Mas eu vou te ensinar. É babinha. Só que claro, tem que ser com figos verdes, né? Antes dela amadurecer. Como a gente mora no campo e hoje a gente optou em... A gente optou não. É uma questão de respeito com a natureza. A gente tem muito passarinho. Então a única forma de eu aproveitar os figos é enquanto eles estão verdes. Porque depois eu não como um figo maduro. Quem come são os passarinhos. Daí aproveito para fazer compota. Mas tu sabes que eu fiquei bastante contente no intervalo. Porque ganhei um avental de cozinheira. Sim, ganhei um avental. Ganhei um avental. Esse avental eu vou guardar com carinho. Claro, com certeza. Daqui a pouco, de repente, você vai no outro lugar. Um assina, vai outro, outro assina. Mas é bem bacana. É um carinho também que a gente faz até para lembrar da gente. Então agora, para quem chegou agora, nós vamos misturar. Tu faz em dois pratos separados? O doce e o salgado? Sim. Aqui vai qual? Qualquer um? Qualquer um. O molho... Porque eu vou ajudar. Delícia, eu vou participar da culinária. O molho quatro queijos, ele é... Ele aceita tanto o salgado quanto o doce. Não sei se tu concordas. Sim, eu amo doce com salgado. Então assim, o gorgonzola, que é o meu queijo preferido, se tu misturares ele com doce, ele fica excelente. Mas se tu fizeres só doce, fica enjoativo. Então a gente vai montar dois. Dá uma misturadinha. Com o mesmo molho. Com o mesmo... Ah, tá bom. Com o mesmo molho. Aham. Com dois contiglones. Quem gosta só de salgado? É, isso aí. Então tá. Aqui, então aqui é só o figuinho, né? Normal. Aqui nós temos um peitinho de frango desfiado, deduzem, né Jorge? Eu já também conto isso, querido? Ó. E daí uma ervilhazinha e um milho verde. Tudo muito simples. É. Ou seja, essa é a receita dos duzentos. Duzentos? É o que eu chamo os duzentos de esparta. Os duzentos de esparta é assim. Duzentas gramas de figo, duzentas gramas de... De peito de frango. Duzentas gramas de aspargo. Duzentas gramas de queijo gorgonzola. Duzentas gramas de queijo gorgonzola. Ah, nós podemos dar essa receita. Duzentas gramas de queijo gruyere e uma latinha de creme de leite. É tudo duzentos. Tudo duzentos. Então aqui nós temos duzentos gramas de aspargo. Aspargo. Jorge, tu já fizeste com ele o verde? Já. Eu adoro aspargo verde. Tu gosta? Eu adoro. Ui, eu gosto. Só dá uma refogadinha na manteiga. Bom, o que eu não gosto? Pergunta que é mais fácil. O resto eu gosto de tudo. Aliás, comida eu acho que a gente tem que gostar de tudo, né? Tendo na mesa é a conta. E aqui tem um especial de mamãe, né? Isso. De família. Que são ervas finas. Ervas finas que foram secas, moídas. Quanto eu posso colocar? Salsinha, louro. Assim? Sálvia. Assim. A gosto, né? Sim. Ah, eu não tenho. Aquele negócio da simplicidade. Eu não tenho as ervas secas, enfim. Tu vai colocar tempero verde. Fica a critério. Fica a critério. Misturei. Misturou. E agora vou começar a montar. Tu me deu o mais trabalhoso, né? Aí ele veio tranquilo. Claro. Então tá. Claro. Então tu me alcança o contilhão agora. Então aqui vai. Tá. Você monta. A gente já explicou. Tu me diz a quantidade aqui. Posso fazer gordinho ou magrinho? Bem gordinho. Bem gordinho, né? Senão que graça tem. A minha parte é bem mais simples. Sim, eu tô vendo. Figo dentro do contilhão. Pronto. Até porque... Olha que lindo que fica. Até porque quem vai falar é você. Então eu vou só escutar agora e só montar. Jorge. Você monta. Eu lembro. E tu broseia. Mãos muito limpas. Mas tu sabe que... Vamos lembrar da saúde, né? E tu sabe que eu... A gente fala no programa, claro, a gente lavou a mão tudo. Mas eu, como eu cozinho bastante também, ainda bem que mão não gasta, né? Porque eu lavo a mão mil e quinhentas vezes. Tu sabe que eu não gosto de sentir... Eu pego com a mão assim também, como eu peguei o temperinho. Então eu pego o sal assim na pitada. Mas eu não gosto de sentir o sal na mão. Engraçado, né? A gente tem dessas coisas. Então é aquela história. Lava, 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 lava. Tu sabes que eu já tentei este prato com uma centena de frutas cristalizadas, enfim. Abacaxi, pêssego. Esse é um prato que a minha avó me ensinou. Ai, que delícia. Nenhum é igual ao figo. Ao figo. O figo consegue superar todos os outros porque ele se mistura com o sabor dos queijos e torna o prato diferente. Isso é sensacional, né? Jorge, a gente conversou certa vez sobre a tua profissão. Então eu tô falando aqui, doutor Jorge, porque quem ainda não conhece, que é difícil mais, né? A gente vai pra fora agora do país, inclusive, com a nossa internet. Fala um pouquinho da tua profissão pra gente. Até que eu me mexo com os bichinhos aqui. Bom, eu sou neurocirurgião nessa cidade há 10 anos. Eu fiz a minha faculdade em Passo Fundo, me formei lá médico. Fiz minha residência lá, em neurocirurgia, no Hospital São Vicente. E depois eu fiz base de crânio no Hospital Beneficência Português. O que é o base de crânio? É cirurgia de tumores e de patologias localizadas no assoalho do encéfalo, em regiões de difícil acesso. Acesso. Ou seja, cirurgias de alta complexidade. Eu tive a oportunidade de conseguir fazer esse fellow no maior hospital do país, que é o Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo, que é administrado pelo doutor Antônio Hermílio de Moraes. E lá eu conheci um grande amigo, que eu considero um dos melhores neurocirurgiões do país, que é o doutor Helder Tedeschi e o doutor Evandro de Oliveira. Que se tornaram amigos, o doutor Helder já esteve operando aqui por cinco vezes. Ah, é? No nosso hospital. Nós acabamos investindo muito em tecnologia aqui. E eu trabalhei lá por três anos. E depois que a minha mãe adoeceu, minha mãe também era médica, eu decidi por voltar para o sul. E acompanhar ela no final da vida dela. E aí, optei por vir a Chapecó por uma questão de gosto, cidade, clima. Eu ia te perguntar isso. Por que a opção por Chapecó? Por quê? Porque Chapecó, na época, era uma cidade em que tinha um espaço para que se colocassem outros neurocirurgiões. E aqui estavam dois grandes amigos da época de residência. Um deles, o doutor Francisco Vernet, com o qual eu entrei em contato. E ele acabou me convidando para trabalhar com ele. E acabei vindo para cá. E no momento em que eu decidi voltar, eu era um cirurgião de base de crânio na época. No momento em que eu decidi voltar, o meu ex-chefe, que era o doutor Helder, ele me deu um grande conselho. Um conselho que, no início, eu achei que não fosse um conselho no qual eu aprovaria. Ele me disse assim, olha Jorge, faça cirurgia de coluna. E lá em São Paulo a gente operava basicamente base de crânio vascular. E aí, eu aceitei o convite, ele me conseguiu uma vaga em Fênix, no serviço do doutor Sontag. Eu fiquei lá por um ano fazendo coluna. E me inseri aqui em Chapecó. E quando eu me dei conta, eu operava quase que 60%, 70% coluna. Por quê? Porque a gente vive numa terra de pessoas que começam a trabalhar com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos. E quando chegam aos seus 50, 60, tem doenças de coluna muito graves. Então, até hoje eu agradeço a essa pessoa e eu disse a ele, olha, se tivesse um conselho de pai, né? Porque naquele momento eu estava inserido num hospital em que era referência pra esse tipo de patologia, que era a base de crânio, e quando eu externei a minha vontade de voltar pro interior, numa cidade de pessoas que vivem de agricultura, de suinocultura, enfim, eu não me dei conta que essas pessoas elas começam a trabalhar com 12, 13 anos, no pesado. E ele, como uma pessoa mais velha, me deu esse conselho e isso, graças a Deus, hoje... Que isso, então, é um problema nosso regional, né? De localização mesmo, de região. Muitos ainda? Muitos, muitos, muitos. Com conserto? Com conserto. Ai, que bom, né, Jorge? Menos mal. Quando eu fiz uma entrevista com você, certa vez, você era com o Rovani também, aliás, beijo pro Fernando e pro Rovani, você comentava no programa da cirurgia pela frente. Isso, a cirurgia via anterior. Pra chegar na coluna, que na verdade vocês estavam implantando, fazendo essa novidade aqui. Isso, não existia essa cirurgia na época. Hoje ela é realidade e ela é comum hoje. Mas na época era a grande novidade, que pra chegar lá na coluna, chegava-se, chega-se ainda pela frente. E aqui, meu amigo, vamos voltar aqui agora, porque senão a gente não vai agarrar, conversar e não vai cozinhar. Eu já fiz o meu, né? É. Tá bom assim? Tá ótimo. O meu sobrou lugar. Então, a gente pode misturar alguns salgados, assim, né? Ah, tu vai misturar, claro. Vamos dar uma misturadinha aí. Quem vai comer aqui, todo mundo gosta disso? De tudo aqui? Todo mundo gosta de tudo. Jorge, a gente falando antes do teu prazer em cozinhar, você falou que aprendeu com a sua voz, essa receita. É aquela história, né? Eu já disse isso também no programa, que eu creio que isso tenha te servido muito, que é importante quando o filho da gente vai morar fora, vai estudar fora, que ele toque um instrumento ou que ele faça, saiba, gastronomia. Façronomia de casa, de fazer um bom revirado, um bom carreteiro, né? Um bom arroz com galinha, porque é a forma de reunir gente, né? É a forma de reunir gente. E de fazer amizade. Eu acho que é bacana isso. Eu estava conversando com o Rodrigo, o Zebu, e ele me deu uma estatística semana passada, ele me disse que 1% da população mundial toca algum instrumento, desse 1% da população mundial consegue manter algum vínculo com o bando, então, que bom que fosse mais, né? É. Porque a música acalma os alunos, acalma as almas. E a linguagem universal. Exato. Tu para de fazer assim que eu vou, ó, você. Nós vamos para o intervalinho, porque agora aqui, Jorge, depois vai um molhinho, né? Que a gente vai fazer no próximo vlog, é isso? Então, não sai daí gente, vai lavar a mão, eu vou comer um figo que ele não viu, que sobrou ali, e eu volto já, não sai daí.